Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é a rodovitoriapotes e eu tô até com vergonha de começar a gravar esse vídeo pra você, gente. Sumi lá em dezembro, eu tô aparecendo aqui no meio de janeiro. Eu dei uma sumida das redes sociais, eu até tinha prometido pra vocês uma semana de hashtag ViTodoDia. Essa semana ela começou a acontecer, acho que foram três vídeos, e ela encerrou, mas teve um motivo específico, enfim, eu não vou explanar muito aqui, porque não tem a ver com a minha vida profissional e sim a minha vida pessoal, mas em suma, no final de 2020, ali em dezembro, bem na semana do Natal, eu recebi uma bomba gigantesca no meu colo, envolvendo uma pessoa que já foi muito próxima a mim, e eu tive que administrar isso. E pra poder administrar, acho que com mais precisão, e poder realmente me doar a essa situação que foi extremamente delicada e complicada, eu resolvi me desligar das redes, porque eu não tava com saúde mental pra cuidar de absolutamente tudo isso. Então a gente sabe, né, a vida pessoal nem sempre é um mar de rosas, e a gente tem que aprender a lidar. Graças a Deus agora tá tudo bem, tá tudo certo, vida que segue, eu já tô bem melhor também. Tirei alguns dias de férias que foram merecidas, porque 2020 foi extremamente puxado. E aí agora a gente volta com o gasto total, pra poder dar o pé, pontapé direito, na verdade, né, em 2021 aqui no canal, gente. Tô bem feliz de estar de volta, tava ansiosa pra voltar a gravar com vocês. Essa semana eu estive em São Paulo, quem me acompanhou lá pelo Instagram viu. Gravei com uma pessoa que vocês adoram, eu não vou explanar por aqui quem é. Quem souber, deixa aqui nos comentários. Mas eu não vou explanar quem é, porque ela vai aparecer aqui no canal essa semana, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas é um jeito também de eu me redimir pela minha falta nesses últimos dias, trazendo convidadas, como é que a gente diz, super estreladas aqui pro canal. Então eu espero muito que vocês gostem, estejam aqui comigo em 2021, chegamos aos nossos 500 mil inscritos, eu nem acredito, gente, meio milhão de pessoas, é muita coisa acontecendo, eu já agradeci várias vezes pra vocês por isso. E pra dizer pra vocês que agora voltamos, voltamos com força total, e vamos seguir o nosso cronograma de três vídeos semanais, sempre as terças, quintas e domingos. E aí pra poder voltar com chave de ouro, eu decidi falar sobre uma coisa que eu uso muito na minha vida pessoal, e que já me ajudou muito na hora de montar os looks, pra determinados momentos, onde o dress code pedia uma produção específica. E nem sempre a gente se sente confortável em seguir esse dress code, que são os chamados amuletos. Eu sempre passo essa dica pros minhas amigas, mas eu lembrei que eu nunca trouxe isso aqui pro canal. E isso é extremamente importante, porque ajuda a nos trazer segurança na hora de nos vestirmos. Sabe aquele casamento onde você vai ser madrinha, e aí a noiva escolheu uma paleta de cores específica, e aquela paleta não te favorece de jeito nenhum, mas não tem o que você possa fazer, porque você tem que seguir ela? Nesse momento você pode usar os seus amuletos. Os amuletos é tudo aquilo que te traz segurança. As modelagens, a paleta de cores, os acessórios, os sapatos que são confortáveis e que você se sente bem vestindo, tudo isso acaba servindo como amuleto pra trazer segurança pro seu look. Um cabelo diferente, uma estética diferente no sentido de beleza, no sentido de, ah, eu vou hoje me doar um pouco mais a fazer uma maquiagem que me deixe mais bonita, vou passar um gloss labial, algo que vai realmente realçar a minha beleza. Tudo isso que a gente se sente bem vestindo, que a gente se sente bem fazendo, são os seus amuletos, e podem ser artifícios poderosíssimos na hora de você entrar em determinado dress code. Às vezes a gente tem uma reunião de trabalho onde a gente tem que estar um pouco mais formal. Mas formalidade não é algo que a gente encare muito bem, porque normalmente nós temos um estilo um pouco mais despojado. Se você se encaixa dentro dessa situação, mesmo que você tenha que usar um tubinho, uma saia lápis, uma camisa naquele momento, porque é um ambiente um pouco mais formal, você pode utilizar um sapato que te traga mais conforto, você pode utilizar um acessório, de repente, um anel ou um brinco, por mais que seja delicado, afinal é um ambiente de trabalho, vai ser aquele brinco que você se sente bem vestindo, que te traga luminosidade, sabe? Que vai acender a sua beleza. Sabe quando a gente olha no espelho e a gente gosta do que a gente está enxergando? São essas peças que a gente se sente confortável utilizando que vão ser os seus amuletos e vão lhe ajudar a trazer segurança para esse momento. Então mesmo vestindo uma peça como uma saia lápis e uma camisa, que não é algo que você habitualmente utilizaria no seu dia a dia, em função dos complementos, que são aqueles complementos que te trazem segurança, você se sente bem e você passa a se sentir mais segura para poder realmente estar usando aquela proposta de look. Não quer dizer que precisando estar naquele look, a gente vai colocar o escarpão mais neutro do mundo, os complementos mais neutros do mundo, e vai sair. A gente não vai estar se sentindo bem, a gente não vai conseguir segurar a proposta desse look e provavelmente todo mundo vai perceber isso. Eu já falei várias vezes para vocês aqui no canal que não adianta a gente investir em marcas caríssimas, em peças assim mais bem cortadas da face da terra, se não são peças que a gente se sente bem dentro delas. O que demanda se um look vai ser bacana ou não, se vai chamar a atenção de um jeito positivo ou não, é a segurança que a gente tem ao utilizar aquela proposta de look. A gente pode estar com a produção mais simples do mundo, uma calça jeans, uma camisa branca, um tênis ou um sapato nos pés. Mas se a gente está conseguindo carregar e agregar personalidade para aquele look, ele se transforma na produção mais encantadora, na produção que mais vai chamar a atenção com toda certeza. Então cuide nesses detalhes. E às vezes não precisa nem ser um acessório, um sapato, uma bolsa, um detalhe, gente. Pode ser só a finalização do seu look. Por exemplo, eu sei que muitas de vocês aqui utilizam um uniforme. Eu vejo os comentários de vocês, por mais que eu não consiga responder todos eles. E eu sei que às vezes, ah, eu tenho que usar uma gola polo e uma calça, uma calça jeans ou uma calça preta todos os dias no meu trabalho. E eu não aguento mais ter que utilizar esse uniforme. Realmente virou algo ali que faz parte do dress code do meu trabalho, né? Daquele determinado momento. E eu sou obrigada a vestir aquilo. O que eu posso fazer? Você pode dobrar a barra de uma calça de um jeito diferente. Você pode incrementar se o seu trabalho, assim, permite um cinto de uma forma diferente. Um acessório que, de repente, coordene com o seu look. Não precisa ser um acessório statement, uma coisa gigante que vai chamar super atenção. porque muitas vezes o ambiente de trabalho não permite isso. Mas pode ser um acessório mais delicado. Um mix de colares que você gosta. Um brinco. Um air cuff. Um detalhezinho diferente que vai modificar a sua produção e vai lhe trazer segurança. Vai lhe deixar mais bonita. Dobra a barrinha aqui da camisa polo. Às vezes coloca a camisa por dentro da calça pra poder trazer uma finalização melhor. Se preocupem em fazer uma bainha nessa calça pra não deixar tecido empapuçado ali entre a região do tornozelo e a região da canela. Então são esses pequenos detalhes na hora de finalizar o seu look que vai ser o seu amuleto pra poder trazer segurança e conforto. Às vezes nem isso, gente. O trabalho de vocês não permite nenhum tipo de acessório, não permite cinto, não permite nada. O que a gente pode fazer? Beleza. Nesse momento, preparar uma maquiagem bacana pra você se sentir mais bonita vai ser fundamental. um brilho labial se você não pode usar cor nos lábios, um cabelo preso de um jeito diferente, tipo, ah, meio preso, ou então com um detalhe ou um acessório como uma fivela. A gente pode brincar e entender as possibilidades que existem no mercado pra poder incrementar a nossa produção. Tudo que a gente traz a mais dentro do nosso look é a forma como a gente vai ser vista por aquele look. Esse vestido aqui é um vestido da Amaro, eu adoro ele. Mas se eu pego ele exatamente como ele tá no cabide lá dentro do site da Amaro eu trago ele pro meu vestuário sem os acessórios, sem o cabelo diferente, sem colocar os meus complementos, um sapato que eu me identifique, eu viro um cabide. Eu não trago personalidade. A peça está me vestindo e não vice-versa. A partir do momento que eu começo a incrementar os meus acessórios, que eu me preocupo com o contexto do look, com a finalização dele, eu passo a vestir a peça. E eu passo a querer mostrar pras pessoas como eu quero ser vista utilizando aquela peça. Vocês conseguem entender que uma peça só, por mais que seja o nosso uniforme ou aquele vestido daquela cor horrorosa que a nossa madrinha escolheu, é só um detalhe quando a gente começa a transformar e trazer o nosso próprio estilo pra aquela peça. É isso que vai diferenciar as pessoas. É isso que vai diferenciar o seu look e vai fazer com que ele se transforme em uma produção mais adequada, mais confortável, mais segura pra você. Então era isso que eu queria trazer pra vocês agora, pra gente poder começar 2021 com o pé direito. Não se sintam desconfortáveis nas produções. Só entendam se vocês não precisarem de mais tempo pra poder montar aquele look, pra poder se sentir confortável, ou se é um pouco mais fácil, né? O dress code já é favorecido e aí vocês podem realmente brincar, usar e abusar das combinações dentro dos looks. Mas pensem nesse detalhe também na hora de fazer as novas aquisições de vocês. Às vezes a gente fica sem essas possibilidades dentro do armário, porque a gente fica tão fixa na hora de comprar as peças. Ah, eu quero só peça com informação de moda, eu quero peça só com detalhes, com mil e um acabamentos, e aí esquece de ter um cinto bacana, de ter um acessório pro cabelo legal, de ter um acessório um pouco mais delicado, um pouco mais intimista, mas que funcione dentro do look. E aí na hora de montar as possibilidades e usar os amuletos ao nosso favor, a gente fica sem proposta, porque a gente não investiu nunca nessas peças. Então pensem nisso também, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E lembre-se, gente, uma roupa é só uma roupa. É a forma como a gente veste, é a forma como a gente monta ela, que diz respeito se aquela peça vai ser um... vai ter um resultado bacana ou não, e aí a segurança sempre em primeiro lugar, né? A segurança no sentido de estar se sentindo confortável dentro daquele look. Uma mulher que se sente confortável dentro da produção, ela transpira isso pras outras pessoas, e o resultado acaba sendo sempre mais bonito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se é a tua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, e assim a gente começa 2021 com o pé direito neste canal. Já estava morrendo de vontade de voltar a gravar pra vocês, e essa semana tem surpresa, viu? Me aguardem, gente, os vídeos prometem. Um super beijo, nos vemos no próximo vídeo.